É horrível. Bom, a Alex fez uma matéria muito legal, com a grande Vera Fischer. Linda demais, né? Musa, musa, diva. E sempre será. E você falou que foi muito legal. Maravilhosa. Super simpática. Ela se encantou contigo. Realmente, eu não queria falar nada. Foi um charme dele. Vamos ver como foi? Tá bom. Você é bonitinho. Minha amada, começarei de joelhos, porque eu estou ao lado desta deusa, esta moça. Maravilhosa. Eu venci na vida, porque eu sou ao lado de Vera Fischer. Eu aguento isso. Que diva maravilhosa. Tem gente que a idade não chega, né? Porque eu acho que pra você tem um... A idade mental vai ser sempre a de bebê. Amém, né? Amém. Quando falamos que Vera Fischer viria por aqui e viria no Faustão, todo mundo já ficou meio nervoso. Porque você é uma musa. Olha, eu conheci o Faustão, a gente chegou à conclusão de que foi quando ele fazia o Pedido da Noite. Olha, vai ter isso. Em anos 80, né? 83, por aí. Olha. Eu fazia teatro e tal. Aí depois, na Globo, eu ia muito no programa dele. Mas ia muito. Tanto que ele me chama de sócia, né? Tem superdito na noite. Sócia vitalícia. É, claro. Vamos falar um pouquinho de você? Porque assim, aí eu tive a Fischer e eu também, o pessoal tá ali, ah, vamos falar rapidinho assim, só pra eu lembrar da Helena de Laço de Família, que foi quando eu me apaixonei. Novela gostosa, né? É, forte, né? É forte e eu acho que muito correta, porque ela falava, correta que eu digo no sentido de que mostrava claramente pras pessoas de que dentro de uma família pode existir todo tipo de coisa, todo tipo de relação. E se há amor, a gente se entende. Agora eu tô fazendo uma peça de teatro, né? Que estreou no Rio, é. Quando eu for mãe, quero amar desse jeito. É lindo. E a peça, ela é incrível. É uma peça dirigida pelo Tadeu Aguiar, escrita pelo Eduardo Bach. Quer dizer, é uma peça brasileira, com três atores. Tem o Mohamed Arfouch, a Larissa Maciel e eu. Vera Fischer sempre foi algo representativo muito à frente, né? Era um símbolo. Lá atrás em Brilhante, quando corta o cabelo. Durante a vida, quando vai fazendo pintura e se dedicando à arte. Sei lá, eu queria que você falasse um pouco dessa força da mulher e dessa importância. Olha, eu acho que, pra ser bem sincera, eu acho que isso é genético. Eu puxei do meu pai. Meu pai era um homem muito duro, muito danado. Mas, ao mesmo tempo, ele era uma criança por dentro também. Então, assim, era um alemão duro, assim, sabe? Tudo tem que ser muito certinho. Mas ele também brincava como uma criança, ria muito. Então, a gente aprende essas coisas desde criança. E a gente leva isso pra vida, né? E eu fiz sempre tudo que eu quis na vida. Porque eu nunca tive nem pai, nem patrão, nem marido, nem nada. Ninguém manda em mim. Eu mando em mim. Então, assim, isso é uma coisa que sempre existiu. E eu nunca tive medo de nada. Eu sempre fui corajosa. Se tiver que levar uma porrada, leva, levanta. Depois, continua. Sou uma pessoa muito forte, graças a Deus. Então, eu acho que, assim, a minha vida, eu não trocaria pela de ninguém. A vitalidade de Vera Fischer, 50 anos de carreira. Quem segura? Vera Fischer, né? Então, você pega esse negócio da internet, usa isso que é mantra pra todo dia. Kátia, um beijo enorme. Um beijo. Os teus telespectadores também. E vamos nos ver logo mais. Com certeza. Vera Fischer, galera, aqui. A mãe da Rafaela e do Gabriel. Vai, tem que ir embora. Não me tira daquela ano tanto, Vera Fischer. Vamos falar demais, não. Vamos falar de uma dela. Meu Deus. A mãe da Rafaela.